Carolina foi pro samba, Carolina Pra dançar o cheiro, Carolina Todo mundo é caidinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Carolina, Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia quis dançar, Carolina Só por causa do cheiro, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina Foi pro samba, Carolina Pra dançar o cheiro, Carolina Todo mundo é pro samba, Carolina Pra dançar o cheiro, Carolina Carolina, Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Pra dançar o cheiro, todo mundo é caidinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Carolina Carolina, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia quis dançar, Carolina Só por causa do que, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem, 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 Carolina